Olá pessoal, eu sou o VD, e esse é o novo review do VD aqui da Maratona Tekaman. E hoje eu vou falar para vocês sobre o Chunokishi Tekaman Blade. O Chunokishi Tekaman Blade é um anime do gênero ação, aventura, mecha, romance, drama, shonen e inscrição científica. Ele tem 49 episódios. Tekaman Blade é uma reimaginação do Tekaman original, feita pela Tatsunoko dessa vez, né? Não é que nem o Orgon, que foi uma reimaginação feita por outro estúdio. Esse foi o primeiro anime da franquia Tekaman que eu conheci, que me fez ter interesse na franquia em geral e tudo. Eu conheci esse anime por causa do Super Robot Tizen Judgment. Eu queria ver esse anime faz muito tempo, né? Só que eu tive problema na hora de achar ele com boa qualidade. E depois de tempos querendo ver esse anime, eu finalmente consegui ver ele inteiro. E eu posso falar que Tekaman Blade é um anime muito bom. A história se passa em uma terra futurista, que está sendo atacada por uma raça de aliens chamados Radam. Com os humanos ficando sem ter como se defender, já que suas armas não funcionam contra eles. Um dia surge um misterioso jovem que é resgatado pelo grupo Space Knights. E esse jovem demonstra saber sobre os Radam e revela ser capaz de se transformar em Tekaman Blade. Esse misterioso jovem, apelhado de D-Boy, ainda começa a trabalhar com os Space Knights para lutar contra os Radam e seus líderes, que são outros Tekamans. Eu resumi muito a história pra poder evitar spoilers e tudo. E, sendo sincero, eu gostei muito da história de Tekaman Blade. Eu achei ela bem legal e com ideias interessantes. Só teve alguns meios estranhos aqui e ali, só que eles são raros e não afetam a verdade da história em geral. Os personagens do anime são legais, né? O único problema mesmo foi com os vilões, por causa que alguns deles foram bem irritantes, né? Ainda tem vilões bons desse anime e os vilões irritantes não duram muito tempo. A animação é um assunto meio complicado de falar, por causa que tem momentos que ela tá boa, né? Tem horas que ela tá muito boa. Só que, ainda assim, tem momentos em que a animação não tá muito boa, não. Tipo, tem ângulos muito visíveis. Só que, se você desconsiderar a animação zoada em algumas cenas, então isso não deve te afetar muito. As lutas do anime variam. Tem algumas lutas que são muito boas, né? Tem algumas que são meio chatinhas e tal. Só que, sendo sincero, eu não acho que o forte de Tekaman Blade são as lutas. A trilha sonora é muito boa, tem músicas ótimas pra diferentes momentos. Eu também gostei demais das aberturas e dos encerramentos do anime. A minha única reclamação é que não usaram Hollow Wings no anime. Pra quem não sabe, Hollow Wings é a música que eu ouço na abertura da Maratona Tekaman. Eu acho que é nesse anime, né? Porque, tipo, tá na trilha sonora dele e tal. Só que, por algum motivo, não usaram no anime. Eu não sei porquê, mas tá bom, eu acho. Mas agora fica a pergunta. Eu recomendo o Tchunokishi Tekaman Blade pra vocês? E sim, eu recomendo, sem dúvida nenhuma, porque esse anime foi muito foda. Se você quer ver um anime de ficção científica que tem uma história legal, boas lutas e drama, então Tekaman Blade é o que você tá procurando. Eu também recomendo pra aqueles que assistiram Detronator Orgon e gostaram, já que esses dois animes são bem parecidos. E se você assistiu o Tekaman clássico, então pode ver esse anime também, né? Já que eu acho que você vai gostar da semelhança que tem entre os dois. E mesmo com animação estranha e seus problemas e tudo, ainda assim, eu acho que Tekaman Blade é um anime muito bom e que vale a pena ser assistido. Eu recomendo ver os primeiros seis episódios, caso você não seja convencido ainda, já que eu acho que eles podem despertar seu interesse na hora de saber se você continuar vendo o anime ou não. Mas, caso eu não fique 100% convencido, então eu recomendo que você assista até o episódio 13, já que até esse episódio, o anime já revela algumas coisas interessantes que podem te convencer a ver o resto. Mas caso você não fique convencido, então pode dropar o anime. Além disso, esse anime tem dois OVAs, Twin Blood e Burning Clock, só que eles são opcionais. Mas caso eu tenha interesse, então eu recomendo ver Twin Blood depois do episódio 13, já que esse OVA é uma reimaginação desse episódio. E eu recomendo ver Burning Clock depois do episódio 48, pra não levar spoilers. Mas enfim, pessoal, é isso aí. Esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, então por favor, clique em gostei. E pessoal, a Maratona Tekaman está chegando ao fim. E será que vamos acabar com chave de ouro? Porque, sinceramente, eu não sei. Eu não faço a menor ideia. E fiquem ligados aqui no canal para o final da Maratona Tekaman. E é isso aí, valeu, falou e até mais.